Olá torcida do Tricolor! Que vitória espetacular do nosso time na Arena Castelão! Com um futebol envolvente e muita garra, o Fortaleza goleou o Ferroviário por 4 a 0 no segundo jogo da semifinal e garantiu sua vaga na grande final do Campeonato Cearense. Desde o início da partida, o Fortaleza pressionou o adversário e criou várias oportunidades de gol. E não demorou muito para o primeiro sair. Lucero abriu o placar de pênalti e deixou a torcida Tricolor em êxtase. E ainda teve mais antes do intervalo, Caio Alexandre fez uma jogada incrível pela esquerda e mandou uma bomba para ampliar para 2 a 0. Na segunda etapa, o Fortaleza continuou dominando a partida e não deu chances para o Ferroviário. E os gols foram saindo, Caleb marcou o terceiro, e Silvio Romero fechou a goleada com o quarto gol. O time criou muitas outras chances de gol, e Douglas, goleiro do Ferroviário, fez algumas defesas incríveis para evitar um placar ainda mais elástico. Com essa vitória emocionante, o Fortaleza garantiu sua vaga na final do Campeonato Cearense, que será disputada em dois jogos contra o Ceará nos dias 1º e 8º de abril. E a torcida Tricolor pode comemorar muito essa grande atuação do nosso time. Vamos juntos apoiar o Leão em busca desse título tão desejado.